Música Pois é meus queridos amigos, ainda estamos aqui em Florianópolis, um lugar que é cheio de coisa para fazer e ver, só que hoje decidimos fazer algo diferente para vocês, nós vamos entregar um presente. E como foi a Dasha que escolheu esse presente, a gente deixou para ela escolher qual seria o ponto turístico da cidade que a gente ia esconder esse presente. E para vocês entenderem um pouquinho mais da dúvida que a gente teve, eu vou mostrar para vocês rapidamente um resumo do que tem de importante aqui na cidade. Essa daqui é a ponte mais famosa. E esse daqui é um dos primeiros teatros. E esse daqui é a catedral. E esse daqui é a gravação de um outro canal. E aqui é onde vende caos de cães. E essa daqui é a figueira da praça. E cá estamos no lugar escolhido. Fica bem no primeiro centro da cidade. E como eu e a Dasha somos ótimos turistas, resolvemos seguir as placas à risca. Então onde manda sambar, a gente samba sem dó. Bom, e para ser bem sincero, a gente não conhecia muito sobre o lugar que a gente estava. Portanto, a gente deixou para o nosso amigo professor Anderson Bruno, vou botar o canalzinho dele aqui para você, explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse ponto turístico da cidade. Então explica para a gente melhor onde a gente está. Nós estamos em Santo Antônio de Lisboa, que é praticamente o primeiro povoado da ilha de Santa Catarina. Ou seja, Florianópolis surge em Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa. Por que Sambaqui? A galera sambava nesse pico? Não, cara. Era uma tribo indígena que ela enterrava os mortos com o Sambaqui, que é tipo uma pequena concha. Porra, e a gente sambou embaixo do Sambaqui. Exatamente, tinha um ritual funerário onde as pessoas eram enterradas com o Sambaqui. Tanto é que hoje você praticamente não acha essa conchinha o Sambaqui. De tanto que a galera enterrou. De tanto que a galera enterrou. Pô, me perdoem Sambaquis. Eu, na verdade, pensei que era para sambar e fui feliz. Sim, mas independente dessa origem, né, fúnebre, é um lugar muito bonito, é um lugar muito histórico. A igreja que a gente está aqui, a igreja é a primeira igreja de Florianópolis. Ou seja, quem vier para cá pode sambar tranquilo, porque os lindos não vão ligar. Inclusive, é um dos melhores carnavais de Santa Catarina. Coincidência? A primeira igreja de Floripa está aqui em Sambaqui, em Santo Antônio de Lisboa. Eu acho que não é coincidência isso aí não, hein. Bom, a gente escolheu esse lugar aqui para esconder o livro. E a gente vai deixar aí as coordenadas para você, para você encontrar. Se você é de Florianópolis ou vem visitar Florianópolis. Ou você tem um primo ou conhecido. Ai meu Deus, olha o perigo. Preocupa não. Mas aí a gente vai deixar aqui muito bem indicadinho para você. Então é só você ficar ligeiro. Onde é a igreja, tem um cemitério. O primeiro arbusto na lateral é onde o nosso livro está esperando você. Primeira vez em Florianópolis. Primeira vez nesse bairro. Primeira igreja. Primeiro arbusto. Primeiro cemitério. Primeiro cemitério, talvez. Primeiro cemitério. Do lado da primeira lápide. Mentira. Eu já não sei. Mas está bem no primeiro arbusto. Então está muito fácil de achar. E se você achar o livro, marca a gente na fotinha no Instagram com a hashtag... Onde está o presente. Onde está o presente. E aí a gente vai encontrar vocês. Se você quiser marcar a gente na foto também, pode marcar. Meu Instagram é esse daqui, ó. O Olifelício. Vamos colocar uma artezinha bem bonita aqui, ó. O Olifelício. Então você... Se você não segue a gente lá no Instagram, segue porque a gente coloca um monte de coisinhas a mais que acontecem no nosso dia a dia lá no Instagram. E também marca a gente para a gente saber que você encontrou esse presente. Então se liga, meu povo. Do lado da igreja a gente vai ter um cemitério. E do lado do cemitério, um arbusto. Bom, eu acho que não tem erro. Bom, então é aqui que a gente vai esconder o nosso livro. Tem mais um ponto de referência para você achar com certeza que é o caminho para a Nossa Senhora. Então no caminho para a Nossa Senhora que está ali na casinha dela, é no primeiro arbusto aqui da frente. E olha só, seu Angelone. A gente vai esconder numa sacolinha do Angelone. Está vendo, seu Angelone? Que oportunidade do senhor patrocinar a nossa próxima vinda para cá, hein? Olha que visibilidade. Então não se esqueça. Veio para Florianópolis, quer fazer compra? Procure o Angelone mais próximo. Porque as promoções de lá são um arraso. A oportunidade é quarta-feira da oferta, hein? Vamos ver isso aqui realmente. Mas poderia ser, por favor, cara. A gente precisa de dinheiro. Se você conhece algum Angelone, pede para ele ajudar a gente. A gente precisa muito da ajuda dele. Uma outra sacolinha que poderia ser um segundo patrocinador, mas infelizmente não é. E dentro dessa outra sacolinha está o livro lacradinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Não está sendo fácil. Espera aí. É um livro chamado Jogador, de Dostoyevsky. Esse livro não é tão conhecido no mundo, mas é um livro muito bacana porque, na verdade, ele escreveu um livro sobre ele mesmo. Dostoyevsky já foi viciado em jogos e cassinos. É, já perdeu todo o dinheiro em cassino. E a gente facilitou para vocês e está entregando o livro em Portugalski. Vamos colocar aqui dentro. Enrolar bem. Um forte abraço para quem está recebendo. Vou dar um forte abraço também. Tchau, Dostoyevsky. Eu gosto de você, hein. Não se preocupem. Nessa hora não tinha ninguém olhando, mas mesmo assim eu tratei de me cuidar. Dei uma voltinha para fazer o reconhecimento do terreno. E na melhor oportunidade, como quem não quer nada, cheguei para a Dorgos e pei! Me esconde o livro. Ai, esse ar puro me faz tão mal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Estamos torcendo para que nenhuma pessoa passe aqui e jogue fora ou ache e não seja do canal. Tomara que seja alguém do canal. E se preparem porque nós espalharemos mais presentes aí, Brasilzão, afora. Estou certo ou errado? Não sei. Vamos descobrir. Juntos? Talvez. Juntos como nunca. Como nunca. Nunca vições na história desse canal. De mão dada. Assim. Abraçados. O nosso filho está ali, tá? Brincando no parquinho para quem sentiu falta dele. estar interagindo também com o bairro novo. É verdade. A gente não está excluindo dele. É. Pode ficar tranquilo. E não se esqueça de se inscrever se é a primeira vez que você ver alguma coisa desse canal. E curte aí porque ajuda demais a gente. Inscrição que é em casamento. Isso. Casa com a gente. Bora.